E todo mundo viu a chuva que atingiu a nossa região ontem, né? Bom, em algumas cidades, houve até temporal que deixou muita gente assustada. Foi o caso de Birigui. Hoje, pela manhã, eu mesma fui até o local para saber como estava a situação por lá. Veja só. Na avenida João Cernac, uma das principais de Birigui, a cena era de desespero para a maioria da população. Água para todo lado, carros parcialmente submersos e uma ventania que levava tudo o que tinha pela frente. Ficou tudo alagado, né? A gente não tinha passado de modo nenhum por aqui. Foi triste, né? Porque os carros não podem passar, o pedestre não pode passar. É muito complicado isso aí, né? As imagens foram enviadas por telespectadores do SBT Interior, que mostram o exato momento do temporal. Segundo a defesa civil, em aproximadamente três horas, choveu cerca de 100 milímetros na cidade. O dobro da média normal. Se acontecer isso mais uma vez, o que vai ser de nós? Que caminha aqui, que passa aqui, vê esse nosso brigo desse jeito, é brincadeira, né? Um dia depois, a situação por aqui é essa. De muito trabalho. Funcionários da limpeza que acordaram cedo para tentar organizar a bagunça que a chuva causou. Precato, né? Isso aqui, toda vez que chove acontece isso. Nunca arruma, né? O problema recorrente aflige quem mora nas redondezas do local. E segundo o secretário de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável de Birigui, poderia ter sido evitado há muito tempo. Infelizmente, nós vamos continuar vendo esse processo acontecer, justamente pelo mau planejamento da cidade. Aqui é um ponto crítico, mas a cidade tem vários pontos de alagamento. Outra coisa que contribui bastante também, aí a população precisa ajudar a cidade, que são descarte irregular de lixo, que tampa os bueiros. Isso causa problema em pontos isolados. O Birigui cresceu, como todas as cidades, e permeabilizando o solo. A água não desce mais no solo. Devido também a essa problemática, nós não temos um plano de macro-drenagem. A medida palhaxia pode voltar, se fizer algum piscinóis aqui no Parque do Povo, né? São as medidas de imediato que podem ser tomadas.